Mauro Júnior, onde é a Caterine? Tente encontrar a Caterine Não, não está? Vamos tentar encontrar ela Tente encontrar a Caterine Caterine! Vamos lá, vamos lá Eu vou tentar encontrar a Caterine Vamos lá Caterine! Vamos lá Ei, veja aqui Caterine Tente encontrar ela Vê se ela está aqui Dentro da cama, Mauro Júnior Dentro da cama Não? Não está? Vamos tentar encontrar a Caterine 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 Não, na cama ela não está Ela não está na cama Vamos tentar encontrar a Caterine Caterine Vá na cama Tente encontrar a Caterine Caty? Try to find her. Catrín! Oh my god. No, she's not outside. She didn't go out by the window. Try to find her. In the bathroom. At the bathroom. Try to find her at the bathroom. Maybe she's there. No? No, she isn't. Try to find her. Hey, did you try behind the bed? Yes. Try to find her behind the bed, man. Is she there? Oh, you found her. Oh, you found Caterine. 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 I was calling you for a long time. Hi, my mom. Hi, hi.